Cara, é muito impressionante. Não existe pila nenhuma. Eu não sei como é que eles conseguem andar aqui. É muito engraçado. Talvez esse seja o jeito mais divertido de eu viver com eles. Agora... Tira de tirar foto. Tira uma sonda. Eu acho que aqueles são mais famosos. E olha lá. Esse que é o trem da Minnie. E eu tô vendo já a Cast Member fazendo o Disney Point. Olha que legal. Esse trem não existia não, foi feito agora. Bacana. Olha que legal. Que legal. Que legal! Que legal! Os casacos, os casacos são muito legais. Olha lá! Olha o Castelo aí atrás. Daisy, my love!